Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Um, dois Tadadam Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso skatezinho Mais uma pista épica e feita pela comunidade Eu aproveitei e toquei de roupa Olha só, olha só Eu achei tão bacana esse boné, gente Você tá vendo meu boné? Eu tô roxão aí, meio de lado É, eu achei tão bacana que eu vou caçar Ver se eu acho um desse, eu gosto de boné E aí eu vou ver se eu acho um boné roxo Desse aqui Mas é caro pra carão esses bonés, velho É mó caro, fala sério, velho Pô, eu tava vendo lá, eu acho que é uns 100 reais cada um Os mais baratinhos, né Pois é, cara, 100 pila um boné desse aí, mano Eu só tenho dois, só eu sou pobre, cara Se você tem uma loja de boné e quiser me mandar uns bonés Aí, não tem problema não Só de 10 pra cima, beleza? Só de 10 pra cima? Que isso? Beleza, então eu vou começar aqui, já mostra pra nós o primeiro desafio Já tô na sua câmera, é isso aí, meu? Eu acho que vai ser, hein? Já tá valendo em tudo aqui Não, aqui, bora Vai lá, vai lá, vai lá A próxima já tá valendo já, hein? Ok, manjou, né? Não, não, não Manjei, mas vambora, vamo lá Ok, deixa eu só fazer um negócio aqui Ah, não tem... Caraca, quase que eu caí lá embaixo Ok Desceu aqui Tá valendo? Só faz os dois Olha que velocidade, velho Boa Por que que eu caí? Isso aí não, acho que você botou o pé no chão? Sim, botou o pé no chão Opa Pronto, agora vem ver, já foi O que que é? Ah, peraí, rapá Olha esse canão aí Cris, tá só de olho aí, eu tô vendo, hein? Não tô de nada Pronto, já fez X3 Ah, véi Pô com inveja, né, Cris? Pocanagem, mano Pô, será que não pode fazer malabra aqui? Ah, só X2, velho Que da hora que eu fiz esse negócio no X3 Meu Deus Hã? Ah, não 15,600 Que isso Pô, vai ser difícil pra mim o negócio Vai, vamos lá, vamos lá Fé no boné Passou, pelo menos Ah, como? Você nem fez X2 no começo Life e o mais ponto que o antes Só caindo aí 21,590 21,600 21,600 Vai lá, vai lá, vai lá 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 Olha só, rapaz Que bacana, hein? Olha lá Olha lá Errou! Cai em pé, pelo menos Vai lá, vai lá É daquela banda lá Que vem chama Era Pô, o que que é isso? O que que aconteceu? O que aconteceu? Não Acabou de sujar uma camisa toda Funcionou Ah, só X2, velho Não precisa nem fazer nada Caraca! Ah não, ferrou O que que é isso, moleque? Quase Ufa Bom, a última tentativa agora Toma, vamos lá Ah não, só isso Só isso Não conseguiu fazer Nenhuma vez X3 Ali no começo Fiz aquilo ali O Alaco, rapaz Que que é isso? Que mentira foi essa? O que que foi aquilo ali, Cris? Não sei não Bati no cano lá Vai Última vez aí Agora, hein? Ok Se não me bater A minha é show off Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai aí, cara Ah não Pro meu filho X3, por favor Passa, passa Passa Caraca Vai lá, show off aí Vai Show off, show off Show off Pô, eu tive a chance ali De ganhar com aquele X3 Mas não tive velocidade Nossa senhora Que barana Que ruim essa finalização Nossa, meu Deus Vamos lá, próximo desafio então, Jean Ok, próximo desafio Eu ainda não sei onde que ele é No cano? No canão gostoso? Deixa eu ver um negócio aqui Calma aí Vem cá Você viu isso aqui? Tem um canão ali O que é isso? Ah, mas tem que ir pra descer, né? Não é pra subir, rapaz Não sei Acho que não é, não Pra onde que esse cano leva? Isso aí não, hein E aí, cano? O que é isso, meu Deus? Ah, não Desses canos que eu não sei pra onde que eu tô indo? Não, não gostei também Não, não aprovado Vamos no cano aqui do lado Vai lá, esse é mais legal Então vai Vamos ver esse canão Vai lá Vou fazer isso aqui Que tem no final, vaca Tá ficando muito profissional já Testando tudo antes aí, pô Olha, gostei desse aqui, hein Baleza, beleza Sou eu Ok, vamo lá Você começa então? What the fuck? Ah, não Se não dá Vai lá Ok Rola a minha vez agora Nem adianta fazer multiplicador aqui O que é isso, meu Deus? Sei lá, velho Tô feliz que eu não caí, só Ok Agora você tá infeliz, né? Ah, rapaz Não, 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 não A minha vez? Não Embaixo parece que tem alguma coisa Eu vi, hein A hora que você caiu Isso, eu vou fazer também Ok Até a gente falia Tá bom, só tô do cano 950 950 Só tô do cano, parou Esse aí foi fraquinho, hein Só tem mais essa chance Aí vai Ok Achar outro negócio É fraquinho esse aqui Oh Ok, 3700 Que isso, moleque? Eu tenho essa aqui e tal Ok, ganhei essa daí Vamo achar um lá embaixo Deixa eu ver O que é aquilo ali que você pulou? Não, não, não Olha lá do outro lado Será? Vê se tem alguma portinha Pra levar a gente lá Hum Tem uma TV aqui Hum Ai Vamo aqui, meu filho É, tem nenhuma portinha aqui não? Como é que a gente chega lá em cima, então? Ah, tem uma escada aqui, ó No final Ó É aqui mesmo que a gente vai, hein Ô, caramba Esquece a desmarcação, hein Sim Bem lembrado Cheguei aqui em cima Fazer um cooper aqui Aquecimento pra as pernas Chegou? Cheguei Marcou De que que a gente pode fazer aqui não? Não dá? Caraca Caraca, moleque E tem um cano ali pra entrar Deixa eu ver se dá pra fazer isso de novo Não, cano eu não quero, não É ruim É a última opção Caraca, dá, velho Então vem aqui, quem é que fica testando tudo aí, vagabundo? Ó Vou descer uma testando também Eu nem sei como é que é esse barato aí O que que é isso aí? Desce, passa pro outro lado Caraca E aí, eu vou ir para onde esse negócio? Pode voltar Hum, tá bom então Mas tem que voltar Se você passar daqui as rampas lá na frente Onde tem que ir cano Parou também Beleza Beleza? Você começa ou começa? Começa aí, mano Vai lá, mostra pra nós a habilidade Aí, vai lá Ó A habilidade do 1.5 Caraca Quanto que foi? 1888 Que merda Vai lá Ó, 1900 vai ser só a manobra que eu vou fazer Caraca Ok Ó Sim, olha lá O que que é isso? Que mentira, gente O que que tu fez? Tu passou a perna ali, né? Sim Vagabundo Ah, tem que dar pra ir pra trás ali Nem sabia Que malandro Ô 2,700 Ah, é assim, é? Pô, voltou aí Tá bom Então, vagabundo Caraca Se você não fala disso aí Eu não ia saber também, não Não Você já tá aí atrás já, seu safado Sim, mano Não ia cair a ficha não Olha lá onde que eu tô Tô no final do outro lá Que que é isso? Ah, não Assim não dá, velho Vai lá Tava medindo a altura, Cris Sim, sim Tá na medição ali Ok Fazer marcação aqui também Pronto, já foi a minha vez Caraca, já? Que isso? Valeu Que diabo isso, velho Deu certo não, velho 4,300 4,300 Concentração Concentração 4,400 4,400 O que que é isso, velho? Isso aí é mentira Não vale, velho Não, peraí Eu vou lá Vamos lá Vai lá Última Ah não, capita Porque você tinha que parar Caraca, como que eu desço isso? Não, cara Isso aí foi mentira Eu, hein? Alguém puxou ali Com o poder da mente Parece Ah, desisto Alguém puxou ali Alguém puxou ali Não vale, velho Não vale, velho Não vale, velho Não vale, velho